Bom dia, gente. 11 horas, hein? 11 horas. Deixa eu pegar aqui o programa. Hoje o Califa nem precisou dar um toquezinho aí, né, Califa? Tá tudo bem? Ontem eu entendi por quê. O São Paulo ganhou. Então, acho que ele falou, deixa eu dar um toque no apresentador aí, que ele tá lá vendo os... como é que é? Os zap zap, né? Então, é importante dar uma cutucada. Foi isso, né, Califa? Que bom. Gente, bom dia. Mais uma terça-feira começando. Hoje é dia 19 de setembro. E a gente aqui, no Bem na Hora, estamos chegando com tudo na tela do SVT Interior. Eu quero agradecer mais uma vez pelo seu carinho, pela sua companhia. Como é bom saber que você está com a gente. Eu convido você a ficar com a gente até as 11h30 da manhã, porque o nosso programa hoje está recheado de coisas boas. Então, chame a mamãe, chame o papai, chame o irmão, o vizinho e corre pra frente da TV. Vem com a gente. Vem aqui pra gente conversar. Tô indo aí, juntinho com você. Vamos lá? Juntos? Bacana. E olha só, quem foi que disse que passar dos 60 anos é sinônimo de velhice? Ah, passei dos 60. E agora? O que será de mim? Para, gente. Eu sei que pelo Estatuto do Idoso, as pessoas que completam 60 anos são consideradas idosas. Mas isso não significa dizer que a vida acabou. Pelo contrário, ela está apenas começando. É momento pra gente encarar com muita garra, não é? De repente você até para de trabalhar. Você fala, eu vou ajudar a cuidar dos meus netos. Ou vou curtir a minha casa. E tem outro porém. Com os filhos criados, abre então espaço pra fazer outras atividades. Como, por exemplo, viajar. Quem é que não gosta de viajar? Todo mundo gosta. É, minha gente, estou pensando aqui. Voltar a estudar? Por que não? Pra aprender, não existe uma idade certa. E é isso que nós vamos falar no programa de hoje. Legal? A gente vai contar a história do seu Antônio, que depois de se aposentar, não quis saber de ficar parado, não. E decidiu a voltar à sala de aula. Hoje, aos 65 anos de idade, ele está no quarto ano de medicina veterinária. Prestes a se formar. Quarto ano, gente. E olha que ele tem sido inspiração pra muita gente. Principalmente pros colegas de classe, pros professores e pros diretores da universidade. E eu já te adianto que a reportagem está bem especial. Eu até separei um trechinho da matéria pra vocês darem uma espiada. no que vem de bom por aqui hoje. Veja só o que a Juliana Vides, que é diretora do Hospital Veterinário da Universidade, veja o que ela falou do seu Antônio. Ouça. O seu Antônio, ele não tem nenhuma limitação, né? Pela idade dele. Ele participa de todas as aulas, como qualquer outro aluno nosso. E a gente ainda sente, talvez, pela experiência da vida que ele tem, que ele tem muito mais entusiasmo, às vezes, muito mais dedicação, às vezes, que alunos, inclusive, mais jovens. E essa relação dele com os alunos mais jovens também é muito legal. Eles trocam experiências no dia a dia, se dão muito bem. A gente vê isso de uma forma muito, muito boa mesmo. Legal, né, gente? Ô, seu Antônio, que coisa boa. Fico feliz. Tô aqui ansioso pra ver a história do senhor, mas ansioso. Por isso que eu quero que você que está acompanhando agora, que deve ter passado dos 60 já e, de repente, tá vendo o nosso programa, presta atenção. Às vezes, você tá aí em casa e fala, Ah, Carlos Hernandes, eu já passei de 60, já trabalhei tanto nessa vida. Calma, nunca é tarde pra gente alcançar o sonho da gente. De repente, você fala, não, eu gosto de viajar, eu vou viajar. Mas eu gosto de estudar, vou estudar. Pode voltar, você vai ver com a história do Silvio Antônio. E você sabe que pode conversar comigo ao vivo, né? Basta mandar uma mensagem aqui pro nosso Zap do Bem. O número é fácil, 18997307493. Esse aí que está aparecendo na sua telinha. Escreve aí me contando o que está achando das reportagens que eu vou ler a sua opinião aqui ao vivo, tá? Ou então, entra lá na nossa página do Face. Eu quero saber se você está curtindo o nosso programa. Agora, se no lugar que você está não tem uma TV por perto, pode correr lá pro nosso portal de notícias e clicar no link pra assistir a gente ao vivo. Aliás, você já acessou o nosso portal de notícias hoje? Hã? Ainda não? Já viu, né? Ele está totalmente de cara nova. É! O portal de notícias SBT Interior foi totalmente reformulado e está chego de conteúdo novo. Agora possui mais sessões com notícias de interesse regional, estadual, nacional e internacional. E esse é o nosso objetivo, de manter o jornalismo sério e responsável, com mais de 3 milhões de visualizações em pouco mais de um ano de existência. A intenção do SBT Interior.com é ser uma referência regional, mas com maior volume de informações. Lembrando que ele também pode ser acessado pelo celular. Legal? Então, corre lá e fique bem informado. Bom, e você já sabe, né? Pode mandar um videozinho aqui no nosso Zap do Bem, contando pra gente o que você faz pra tornar o seu dia ainda melhor, né? Eu estou esperando o seu vídeo aqui no nosso programa. Então, pegue o seu celular, grave com ele deitado e envia aqui pra gente, tá? Você grava assim, ó, desta forma, desta forma aqui, tá? Grava desse jeitinho aqui, manda pra gente, fala assim, ó, Hernandes, o que eu mais gosto e que me dá uma sensação de alegria no meu dia é... E aí você completa aí a sua frase, o que você acha, tá? Mande pra gente, a gente vai mostrar aqui. É muito legal, muito legal. A gente vai interagindo. Bom, e chegou a hora da gente conhecer a história do Silvio Antônio. Opa! Quero saber. O Silvio Antônio é aqui de Araçatuba, um homem simples, que durante 45 anos, olha só, olha a história que bonita. Durante 45 anos ele trabalhou como peão de fazenda. Mas ele tinha um sonho, desde criança pra realizar, e até então não conseguia. Só que depois que ele se aposentou, ele não quis saber de ficar parado, não. E hoje ocupa uma cadeira de sala de aula no curso de medicina veterinária. Aos 65 anos, ele está prestes a se formar. A reportagem é linda, dos nossos repórteres Viviane Santos e Paulo Oliveira, e a gente vai ver agora com você. Vem pra cá comigo. Roda aí, roda aí que eu quero prestar atenção. Vamos lá. Você acha que existe idade pra realizar um sonho? Não, não precisa idade nenhuma pra realizar um sonho. Tendo persistência, né? Tem que ir em busca, em qualquer idade. Isso que faz você querer cada vez crescer mais na vida. A gente tem que correr atrás, independente da idade que a gente tiver. Aos 65 anos, seu Antônio não deixa a idade ser empecilho pra realizar um desejo antigo, cursar o ensino superior. E a dedicação é grande, viu? Ele faz questão de sentar na primeira fileira e interagir com os professores em todas as aulas. A vontade de se tornar veterinário surgiu da profissão de peão de fazenda, que ele desempenhou durante muitos anos no estado do Mato Grosso. Desde criança que eu queria ser veterinário, né? Por isso que o senhor alimentou esse sonho de cursar uma faculdade? É, eu vinha normal até 70, quando eu terminei o colegial e fui prestar vestibular em Belém. Como eu não entrei na Universidade Federal e fui adiando, fui adiando até que começou a aparecer os filhos, né? E aí só agora, depois que eles se formaram, casaram, que eu parei de trabalhar. Aí, há quatro anos eu parei de trabalhar e comecei a fazer a faculdade. Para quem convive com ele, sabe que a idade é mero detalhe quando se mantém um coração jovem para alimentar sonhos. E seu Antônio sempre demonstra força de vontade. O senhor Antônio é um aluno extremamente dedicado, é realmente um aluno exemplar. Ele não falta às aulas, ele sempre pergunta, é dedicado, é atento. E a gente vê que ele trabalha dentro da sala de aula para o bem dele, para o bem dos amigos e aqui na Universidade também, para o bem da Universidade, para os professores. E, na verdade, eu tenho um verdadeiro orgulho de fazer parte da formação profissional do seu Antônio. É aquele tipo de aluno que a gente sente feliz em saber que vai se formar e que passou pelas nossas mãos. As aulas práticas, a experiência que ele adquiriu na fazenda, complementa o aprendizado aqui. Sempre trabalhei em fazenda muito grande, né? Então, não tinha quebra galho. O médico veterinário prescrevia e a gente executava, sabe? E o estudante faz questão de deixar para a instituição de ensino a contribuição por meio de projetos como este aparelho, desenvolvido pelo grupo do qual ele fez parte. A gente tem uma disciplina no terceiro ano, que é a disciplina da professora Priscila, de anestesiologia, onde ela pede que os alunos desenvolvam equipamentos para o hospital veterinário. E o seu Antônio, então, criou para a gente essa câmara, que funciona para a gente em duas frentes importantes. A gente cuida bastante em relação a neonatos, né? Tanto parto normal, quanto cesárea. Esses animais, então, ficam aqui acondicionados com controle de temperatura, oxigênio, umidade do ar. E a gente também usa bastante em animais de pequeno porte para oxigenação. Então, é um instrumento que ele desenvolveu com muito carinho com o grupo dele, mas que a gente tem uma função aqui no hospital muito importante. Para colegas de faculdade, fica a lição de que a idade não é documento quando se tem vontade de realizar um sonho. Ele é muito dedicado, uma pessoa que a gente sempre pode contar com ele, ele sempre está disposto a ajudar. Ele se dedica bastante, ele pede ajuda quando ele precisa. E sempre procura correr atrás, né? Ele não deixa parado, não. Ele vai atrás. Ele procura aprender cada vez mais, mesmo na idade dele, que ele já sabe muita coisa, e a gente tem que considerar isso, essa experiência prática que ele tem, essa sabedoria que ele tem, ele ainda procura saber mais o que ele sabe. Preciso me mexer, né? Não dá para ficar parado. Não dá, né? E não para ficar rico, mas para trabalhar mesmo, para deixar as pessoas bem, né? É isso aí, seu Antônio. O senhor está dando um show nessa meninada, viu? Às vezes você que está aí com 20, 22, 25, 30 anos, de repente, ah, não vou fazer nenhuma, não vou estudar mais e tal, vou parar? Não, rapaz, não pare, faça como o seu Antônio. E olha só, esse, tem um detalhe especial em toda essa história do seu Antônio. Ele trabalhou 45 anos em uma fazenda, com o peão de fazenda, 45 anos como peão de fazenda. Imagine a experiência que ele tem, experiência de vida, experiência dali, dali, do dia a dia, com os animais, e agora vai se formar. Olha só que interessante. Então, isso é muito importante. Eu tenho certeza que vai ter muito sucesso. Seu Antônio, ó, é de tirar o chapéu, hein? Fantástica a sua história, fantástica. Fiquei muito feliz em saber que o senhor está dando exemplos aí do bem para muitas pessoas. E estudar é tudo, gente. E não tem essa de falar que não... Idade, não. O senhor Antônio está provando que não tem disso, não. Bom, e eu quero agora dar um recado ao nosso Esquadrão do Bem. Quem acompanha a gente aqui viu que nós mostramos a história ontem da família do Henrique de Arasatuba. O Henrique vive o drama da falta de dinheiro. Hoje em dia, isso se tornou até uma rotina em muitos lares. Ele que mora com uma esposa e mais quatro filhos nesta casa alugada e vem enfrentando diversas dificuldades financeiras. A renda fixa da família é de apenas 117 reais por mês, que é a do Bolsa Família. E é com esse dinheiro que ele tem que comprar alimentos, pagar água, luz, gás, enfim. Só que a gente também mostrou que ele tem contado com a solidariedade de muita gente. E nós aqui do Esquadrão do Bem também resolvemos entrar em ação e olha que já tem gente querendo ajudar. Olha que bom! Só que nós precisamos de mais. E se você quiser participar, então, do nosso Esquadrão do Bem, pode trazer a sua doação aqui no SBT Interior de Arasatuba. Em horário comercial, pode ser alimento, roupas para as crianças, brinquedos. Pode ajudar da forma que você puder, da forma que você quiser. Para quem ainda não sabe, o SBT Interior em Arasatuba fica aqui na Avenida Prestes Maia 781, no bairro São Sebastião. A gente vai receber as doações até quinta-feira de manhã. Pode chegar aqui, falar com a Cris, a nossa recepcionista. E eu gostaria muito que você participasse com as suas doações. Muita gente ligando, muita gente ajudando. E eu fico muito feliz com isso, porque é a solidariedade do nosso Esquadrão do Bem. E agora, eu quero dar um recadinho para você. Birigui agora está hipercompleta. Chegou o primeiro hipermercado de Birigui, o Super Mufato, o maior centro de compras da cidade. Além da Alameda Mufato, com diversos produtos e serviços para facilitar o seu dia a dia. Então, aproveite as ofertas arrasaduras de inauguração. Participe da promoção Acelere Economia. A cada R$ 50,00 em compras, você concorre a quatro Fiat Mobi Zero Kilômetros. Consulte o regulamento no site. O novo hipermufato Birigui inaugurou. Está confortável, está prático, está completo. É o maior centro de compras da cidade e está cheio de oferta. Repolho, R$ 0,98 o quilo. Manga Tome, maçã Fuji, tomate rasteiro, R$ 1,88 o quilo. Ovos brancos com 30 unidades, R$ 8,98. Salsicha Pedigão, R$ 5,49 o quilo. Filé de tilápia Copacol, R$ 400,00, R$ 13,89. Aproveite e concorra a quatro carros e zero quilômetro. Mufato Birigui, o hipercompleto. Conheça o Mufato Birigui, o hipercompleto. Rua Bandeirante 711, Mufato, faz bem feito. E no próximo bloco, a gente vai viajar esse Brasilzão. Ó, vamos pegar a mara e vamos viajar. Nós vamos conhecer a história do Chico Bandeira. Você não conhece? Não, você não conhece. É um aposentado de 75 anos que também deixou o preconceito de lado e entrou para uma universidade. Essa história vem lá do Ceará. É o nosso Brasil do bem. Então não saia daí que eu vou ficar aqui te esperando. Legal, gente. 11 horas e 20 minutos agora. 11h20. E no começo do programa, a gente viu a história do seu Antônio, que conseguiu realizar um sonho antigo, o de entrar em uma faculdade de medicina veterinária. Olha só, com 60 anos, hein? E agora, nós vamos pegar a mala aqui, as malas, e vamos viajar por esse Brasilzão para conhecer um outro exemplo de pessoa que reforça para a gente que idade não é documento. E idade não é comodismo, não. Essa história vem lá do Ceará. Roda a vinheta! Você já viu que não existe idade para realizar um sonho? Nunca é tarde para começar ou para recomeçar. Então agora, eu quero te mostrar... Vem para cá, vem para cá. Vem para cá, que eu quero te mostrar a história do Chico Bandeira. Esse é o Chico, um aposentado de 75 anos. Ele deixou esse negócio de preconceito de lado. Sabe o que ele fez? Entrou para uma universidade. Essa é mais uma história do nosso Brasil do Bem. Acompanhe! O Chico Bandeira? Pronto! Falando com ele! É o senhor? Falando com ele. Francisco Bandeira de Queiroz. Eu acho que eu estou na casa errada. É porque me disseram que por aqui mora um universitário. Sou estudante universitário da Indocentro. Com quantos anos? 75, completei este mês. A oportunidade de aprender e concluir os seus estudos chegou tarde na vida do seu Chico Bandeira. Mas isso não fez com que ele abandonasse o seu sonho. Por que o senhor demorou tanto tempo para concluir o ensino fundamental? Quando eu comecei a estudar no colégio Assis Bezerra, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Era o ensino fundamental. Quando terminava o quinto ano, aí tinha que fazer outro curso, né? Aqui no Xenambi não existia colégio. Tinha que ir fora. E nós éramos de uma família com condições pouco. Aí não dava para mim sair. Aí assim que apareceu uma escola boa, o senhor fez. Mas isso foi só quando tinha 60? Foi só quando eu já estava idoso. E aí me aposentei. Digo, não, agora vou fazer faculdade e tudo. Quer dizer, o seu Chico Bandeira, que educação na sua vida não tem limite, não? Não tem limite, porque se o povo fosse educado, não existia essas coisas que a gente vê na televisão. Briga, morte, está faltando só educação. O que foi que mudou na sua vida, seu Chico Bandeira, depois que o senhor entrou para a universidade e começou a estudar para se formar? Depois que eu entrei na faculdade, o meu tratamento fora, na rua, é diferente. O povo me olha com outros olhos. O seu Chico Bandeira só completou o ensino fundamental quando tinha 60 anos. E agora, aos 75, está pertinho de se formar em pedagogia. Mas antes disso tudo, ele fez mais de 40 cursos. Mestre de obras, gestão empresarial, é uma infinidade de cursos e conhecimento. Ele me ensina coisas que eu aprendo com ele e coisas que eu sei também e tento interagir com ele também. Eu tenho uma colega que entrou na faculdade dizendo que ia estudar só porque me viu eu nessa idade estudando. Seu Chico nos apresenta a sua neta e dá um conselho. Eu quero que você seja igual o vovô. Estudar e ter amigos. Não é, Valentino? Estudar é como andar de bicicleta. Se parar de... aí cai. Porque nunca termina. A pessoa que termina de estudar sempre tem algo a aprender. A história do seu Francisco Bandeira é realmente um grande motivo de inspiração para qualquer um que tem um objetivo a alcançar. As frases decentes que eu uso para viver. Eu vivo muito bem. Eu sou um cara. Eu não tenho... Minhas condições financeiras é fraquíssimo. Mas o meu sistema de vida, minha alegria é muito grande. Eu vivo muito bem. Vivo muito bem. Cada dia, melhor. É, seu Chico Bandeira. O senhor realmente é uma pessoa fantástica, viu? E olha que ele estuda, hein? Estuda. Não sei quantos cursos ele fez. Ele falou na matéria. Não sei quantos cursos. Fantástico. Agradecer à TV Jagadeiro, SBT Ceará, o Rick Teixeira de Kixeramobim, no Ceará, que nos passou essa matéria. Muito linda. 75 anos, está lá estudando, vai se formar agora em pedagogia. Pedagogia. Ah, rapaz. Não tem pra ninguém. Quando o sujeito quer, quer mesmo, tá? E agora eu quero conversar com o nosso telespectador virtual. Nosso zap zap do bem. Está bombando. Não para de chegar. Que coisa boa. Deixa eu dar uma espiadinha no que as pessoas estão falando do nosso programa de hoje. Deixa eu pegar aqui. Alô, Suelen, do Porto Real. A Sara, a Thaís, Carol Suzuki, que está gostando demais do programa. Quem mais? Olha só o Beto. Ele manda um abraço aqui. O Beto manda um abraço para o Saulo de Birigui. E ele falou, olha, está vendo? O bem na hora é isso aí, 100% bem na hora. 100% bem na hora. Um programa fantástico. Estou adorando as matérias. A Renata, de Santa Fé do Sul. Obrigado, Renata. O Kaique, Kaique Fernando, está mandando um abraço aqui. Deixa eu ver. Dei uma apagadinha aqui. Vamos lá. Pravó Amali. Pravó Amali. Muito obrigado. E a Silvana, de Ilha Solteira. Muito obrigado. Esse pessoal aqui do Whats. Daqui a pouco eu falo do Face. Daqui a pouco eu falo do Face. Mas, gente, eu já falei aqui no ar, mas gostaria de reforçar esse recado, porque ele é muito bom. A Colormac é uma empresa parceira que tanto falamos aqui no Bem na Hora. Está com uma oportunidade única. Se o seu marido aí, o irmão, algum parente está desempregado, se for algum investidor e quer um ganho extra, a Colormac está terceirizando a frota de caminhões. Você está pensando onde é que eu mento nessa história? Bem, pra cada caminhão vendido, a Colormac oferece a possibilidade do comprador se tornar parceiro nas entregas. Olha que maravilha, você compra um dos caminhões da Colormac e o frete vem junto. É retorno garantido, ainda mais nos dias de hoje. Foi como eu disse, oportunidade única. Você de Arassatuba, Rio Preto, Prudente, de todas as cidades da região. Anotem o telefone que está aqui na tela e liguem pra saber as condições. Caminhões da frota Colormac com frete incluso. O slogan da Colormac, você sabe, ele expressa bem o que estou falando agora, sempre facilitando a sua vida. Então, corre, liga aí. Deixa eu voltar aqui, dá tempo? Dá tempo? Deixa eu ver com o Fabiano se dá tempo aqui de falar do Face. Bem rapidinho, mas dá tempo. Então, tá. Deixa eu pegar o Face. Vamos lá pro Face aqui. Thaís Fernanda da Silva, bom dia, Eduardo. Ótima terça a todos. O João Vitor Souza, bom dia. Estou gostando do programa demais. Grace de Jesus, bom dia. Da mesma forma, a Dina Cassaça, bom dia. Seu programa é ótimo. A gente está sempre vendo você aqui em Paulínia. Nossa, que bacana. Ela falou, olha, estou vendo, acompanhando o seu programa. Muito obrigado, rapaziada de Paulínia. O que mais? Márcio André, bom dia. Elane Rojas. Alô, Carlos Hernandes, abraço pra você. Eji Santana, bom dia. Rayane, seu Mantone é um exemplo de vida. Lourdes Alves, bom dia, Carlos Hernandes. Bom dia, Lourdes. E muito mais, muito mais. Nós já estamos chegando ao final do programa, é isso? Já vamos embora? Fabiano está aqui, ó. Vambora, Hernandes, vambora. Está chegando o SBT Interior, primeira edição. Então, deixa eu deixar o meu recadinho final aqui. Deixa eu deixar. Lindo isso, não? Superar é preciso. Seguir em frente é essencial. Olhar pra trás, ó, é perder tempo, viu? Passado, se fosse bom, era presente, tá? Dificuldades da vida, todos nós temos. Mas o que não podemos é parar no tempo. Siga o exemplo que nós mostramos aqui, hoje, no nosso programa. Nós precisamos sempre tirar o lado bom das coisas ruins pra gente seguir em frente. Então, é isso. Venha sempre com a gente. Esteja sempre ao nosso lado. Meu tempo esgotou, estou indo embora. Fica agora com o momento. Amor e cuidado. Logo em seguida, chega o Marcelo Casagrande. Deixa eu ver a gravata hoje. Bonita, Marcelo. Bonita. Está trazendo aqui muitas, mas muitas informações. E depois é a vez da vida pisola com o SBT e você. Uma ótima tarde a todos. A gente se vê amanhã. 11 da manhã. Até lá. Bom dia.